E aí, você já está sabendo do novo projeto que eu lancei? Se você quer aprender a desenhar, clica no link que eu deixei aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo! Você pode esquecer, você pode até chorar Se o coração não conseguir mais suportar Eu me sinto tão ferido, mas não penso em parar Pois ainda tenho minhas próprias pernas para andar E às vezes é difícil confiar E ver a sua fé se despedaçar Mas o som do vento virá pra te lembrar Que essa dor vai passar e você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabar e então você chorar Você estará seguro, não se esqueça Que essa dor também é o que usa força Que essa dor vai passar e você vai melhorar Machucar quem você ama É pior que não se ferir É o que diz essa voz triste que escuto só aqui E como botões a desabotuar Nossos corações foram se separar Para outra vez se não ficarem a lembrar Que essa dor vai passar e você vai melhorar Mesmo que o mundo tente te derrubar Mas se o céu desabotar E então você chorar Você estará seguro, não se esqueça Que essa dor também é o que usa força Eu fui descobrir que a voz já lamentar Era a voz do que eu queria falar Para finalmente te mostrar o que há aqui Que desde que começou Você sempre notou Que eu não ia te deixar como alguém que já deixou E isso é pra você Só pra você perceber Se o sinal é o que espera Eu te digo Que essa dor vai passar E você vai melhorar E aí nada nesse mundo vai poder te assustar Há mil motivos pra rir Não se deixe de desistir Você estará seguro, não se esqueça Você estará seguro, não se esqueça Que essa dor também é o que usa força Você estará seguro, não se esqueça Você estará seguro, não se esqueça A CIDADE NO BRASIL